Algodão doce, tutti-frutti e morango. Queria pedir licença ao Petisques, porque vamos experimentar o algodão doce do pote e não é da marca dele. Para de deboche! Ó, é verdade! Igual o pote de requeijão. É. É cheiroso? Deixa eu ver. Nossa, gente, cheiro de acetona! Nossa, é verdade! Não, parece que tá fazendo a unha no salão. Agora já vai mudando. É só no começo, né? Tem três camadas, uma azul, uma branca e a última que é rosa. E esse daqui tá parecendo bem o algodão que tirou o último, não tá? Exatamente! Eu ia falar assim, eu amo algodão doce, mas nesse formato aqui parece muito uma espuma de travesseiro velho. Não parece! E a OMS recomenda um desse por ano. Tirando o cheiro de acetona assim que a gente abriu e a aparência, é gostoso! É gostoso, é o puro açúcar! É, mas é uma ótima opção, tipo assim, que você guardar dentro de uma bolsa, comer numa viagem, negócio. Ah, eu gostei! Não é venda, Felipe! Não dá pra andar com um negócio de algodão doce. Uma máquina, então você anda com o algodão doce no pote. Não dá pra andar com um negócio de algodão doce. Isso vai ter que ver!